A hora do Moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleira já irá começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começou a fuleira, repete de agora não saia nem poção e uma cocaeta. Eu quero ver o estrago. Eta, eta, pra cair o cabelo. A partir de agora a maior audiência do Rádio Brasileiro não saia, porque já já tem participação, tem várias pegadinhas no programa. O programa de hoje tá só o milho da pipoca. É pra você ficar mais alegre que mosquito em pereba de canela de menino. Pense. E cê pode mandar mensagem. Eu mando elogio, cê participa do quadro, cê faz aí pergunta no Moção, responde, cê reclama no Procon do Moção. Mande agora uma gravação aqui no meu zap. É o oito cinco ddd. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Zap zap do Moção. Ei, mande pra cá, são alô. Minhas potência grave. E agora, mande aqui, sua príncipa, no meu zap. E agora que eu tô esperando aqui no oito cinco ddd. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vamos ver aqui os alô que tão chegando. Vai, chama. Aqui é o Duda, de Pernambuco, Timbaúba, Moção. Trabalho aqui no vinte e cinco de março, aqui, na obra. Sou pintor, Moção. Chama, papai. Chama na grande Moção. Chama, minha potência. Chama, chama. É o mundo tanto ligado aqui na coleragem. Ele é administrador do grupo. Já fiz cartão. Hoje eu faço o miojo. Eixe, Maranhão. O homem tá na obra. Você deve comer um feijão bem pouquinho. Fala, Moção. Fala, Moção. Arrocha, Moção. Manda um olê aí pra governador Luiz Rocha, Maranhão. Olê. Olê, 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 Maranhão. Um abraço, sua príncipa. Ela, que é o óleo que lubrificou o armador de rede da rainha Elisabete. Rede velha dela, esse cara. Rangino. Ela é o óleozinho que tirou esse rangido. Olha que corra linda. Maranhão, manda um alô aqui pra galera da Feira do Rangel em João Pessoa. Vamos embora, Potência. Aqui quem fala é Edvaldo. Para Edvaldo, Potência, todos. Na Feira do Rangel, o Brasil inteiro aqui com a gente. Ele, que tá mais na moda que o meme do caixão. Não, não. Aqui é o Stephanie. Beijos. Cheiro, Stephanie. Absoluta. Vendeu o CrossFunk. Hoje está aí mais braba que chinês. Dá 25 de março quando a gente pede desconto. Não, não. Beijo. Aqui é Leonardo Leopoldina. Manda um alô aí pra Natália Pato Roco. A bicha é bruta, hein? Um abraço. Empurro o burro, negada. Empurro o burro, negada. Obrigado, Brasil. Todos girando um abraço aí pra você e pra ela também. A mulher que é a rúcula que definiu o abdômen de Bruna Marquesini. Alô, missão. Aqui quem tá falando é a Cíntia, do Rio de Janeiro. Manda um beijo pra mim. Eu assisto você toda hora, todo dia. Você que tá salvando a minha quarentena, hein? Ai, linda. Cíntia, um cheiro bem grande pra você. Um cheiro, um queijo, uma corda caranguejo. A mulher mais difícil que a letra das músicas de Dijavan. Pensa. Gera na panturrilha, sua príncipa. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Moção, notícias. Que liga, notícia ruim e quarentena boa é com bom humor. Notícia boa pra você. Agora, chegando. Diretor da Globo diz que não sabe apontar quantas estrelas tem no Projac. É, no Projac, eu não sei, não. Mas no céu, se esse diretor apontar, vai nascer uma ruma de berruga no dedo dele, né? Eu vou! Aponta pro céu aí pra ver se não nasce berruga na cabeça do teu dedo, não é não? Mais uma notícia chegando. André Marques fala da fome que sente na hora do programa. Dizem que ele come mais que piriguete quando abre frigobar do motel. Ah, Maria, é a fome do sem-terra, pês? Procon do Moção. Alô, minhas potências, mande sua reclamação, eu respondo na hora. Mande pra cá, sua príncipa tem reclamação. Qual é a bronca? Mande no meu zap agora. Tô esperando aqui. Grave aí. É 85... DBB? 9984-69-69. Vamos ver agora os áudios que tão chegando. Chama! Oi, Moção, aqui é a Fabiana de Maceió, Alagoas. Moção, eu não sei mais o que que eu faço. Meu namorado, toda vez que toma banho, ele sempre veste a mesma cueca. Ixi, mas... Às vezes ele faz só cheirar pra ver se dá pra usar pelo avesso. Tá entendendo só, príncipa? Mas aproveita e manda ele usar essa cueca como máscara, que não encosta um coroca perto desse nojento, viu? Pense. Porque tomar banho e usar a mesma cueca é pior que voltar pra ex. Né, não? O que é, Dilson? DBB? A cidade aqui da Paraíba. Meu querido, eu ando mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança. O que é que eu faço pra me achar, Moção? Me dê um conselho de grande sabedoria. Forte abraço. Patiça, se tu tá mais perdido do que cachorro em mudança, quer se encontrar, faz o seguinte, é fácil. Pede dinheiro emprestado com uma agiota. Aí cê pode se perder o quanto quiser. Mas ele lhe acha. Eita, pra cair o cabelo. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e jogar, chegou. Oba! Eu vou capar apartada. Ela viu isso? Onde eu sou marido é apartada, né? Atualmente, Donor. Homem. Alô? Alô, Elisabete? É. Você é o que, Guilabato? Sou esposo dele. Ah, entendi. Com a senhora mesmo. Elisabete é o seguinte, é porque tem um homem aqui, não sabe? Aí ele tá muito doido querendo falar com a senhora. Ele tá pegadozinho aqui. Agora ele é mudo, sabe? Como é o nome dele, hein? DDD, DDD. Ele falou aqui. Ô, Pierre, ô, Juarez. Eu não tô lembrado que ele falou baixo. Agora, ó, fala aqui com ele, que ele tá aqui, ó. Eu vou botar aqui na boca dele, mas fala com a Elisabete. Oi. Oi. Quem é você? Como é seu nome? Quem é você? Ô, ô, Elisabete, eu posso saber, descobrir quem é? Sei não. Sei quem é, não. Ô, e agora, hein? Ele não sabe de onde é que ele vem, não? Pergunta a ela aqui, você diz. Falei, meu Deus. E, meu Deus, ele tá dizendo aqui que o nome verdadeiro da senhora é Apartada. É o quê? Eu disse que teu nome é Apartada. Não. Apartada? Que vergonha, acaba, essa vergonha. O que tá falando? Eu, meu senhor, me respeite, viu? Como foi que você falou aí? Eu disse pra senhora me respeitar. Ah, você falou o quê? Eu repito aí de novo o que que você falou. Não, eu não disse nada, não. Foi a senhora que ligou pra mim. Quem foi que ligou pra você? Quem é você que tá falando? Eu só queria saber se a Apartada tá aí. Se o quê? Se a Apartada tá aí com a Elisabete, né? Vai se f***, porra, sem vergonha, bandido. Ela só anda a Apartada do marido, né? Não respeite o cabalete sem vergonha. Vai se f***, seu c***. Obrigado pelo seu. É, eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Moção responde. Ei, mande sua pergunta pra cá. Eu respondo na hora. Mande aqui no meu zap. Eu tô esperando. Tô com ele na mão aqui. Mande aí pra eu responder pra todo o Brasil. Uma banda da Chate Lovato a responder. O DDD é 85-9984-69-69. Anotou aí? Pronto. Chama no 69. Vai, chama, chama. Aê, Moção. Chama. Chama, minha potência. Moção, aqui quem fala é Fabrício. Moção, me responde uma coisa. Ah. Eu tenho essa dúvida desde pequeno. Eu nasci na Paraíba, me criei na Bahia e hoje moro em Santa Catarina. E aí, minha potência, eu sou o que mesmo? Me diga, me tira essa dúvida. Macho, você deve ser cigano, né? Porque não para em canto nenhum. Tu anda mais que a notícia é ruim. Nem o coroner pega esse homem, né? Moção, me responde. Por que a mulher, com o passar do tempo, cria tanta barriga e o homem não? É porque a mulher é engravida, né, filha? Aí vai crescendo. Você acha que aquilo é verbo? Mas o homem cresce o burro também. É que eles ficam grávidos de elefante. Elefante? Pode ver que tem sempre uma trombazinha pendurada. Já tá lento, meu querido. Moção, notícia. Mais informação, notícia de qualidade pra você. Ludmilla fala que as pessoas aumentam muito as coisas quando o assunto é amor. Eu também acho. Oi, a gente não pode nem falar 96 vezes por dia na mesma pessoa que o povo já diz que tu tá apaixonado. Última notícia de hoje chegando. Sandy diz que quando beija, gosta de botar a mão na nuca do marido. Pois eu, quando beijo, eu boto a mão pro céu. Porque é um milagre. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você, coronavírus, isola. Não para, não para, mais uma pegadinha. Eu vou ligar agora, é o seguinte. Ela tá com um bucho muito grande, aí chamam ela de ameba. Vou dizer que ela me chamou pra ir na casa dela fazer uma filmagem. Exatamente. Negócio de escândido, sabe? Exatamente. Alô? Opa, dona Lué, já, tudo bom? Tudo bom. É, dona Lué, já? É. Ô, dona Lué, já, porque a senhora me chamou no WhatsApp, aí eu não pude responder. Eu tava muito preocupado, sabe? Aí eu tô retornando agora. Era o quê, hein? Não, e eu não mandei, eu não mandei recadar esse recadão. Não, dona Lué, já, porque a senhora não mandou recadar. E aí, o que eu queria fazer? Um é filmagem comigo, só eu e a senhora? Não. Só nós dois, né? Aí eu, eu fiquei, minha sim, porque a senhora é casada, né? E o senhor também é forte da rir, né? Não. Mas foi a senhora que ligou pra mim. Não, mas eu não liguei pra, eu não liguei pra troço. Eu, eu tenho a atenção ligar pra filho de uma égua de ninguém. Ah, pois é, se não é pra baixo da égua. Filha a p***a, eu sou. Homem! 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 Alô! Alô, quem é? Você quer falar com quem, meu amor? Ô, minha moça, come aí a ameba, por favor! Pois tá mesmo sem da sua... Via no... da sua mãe, seu c... E a ameba, tá onde? A ameba é um c... no teu c... viado! Ó, respeito, viu? Respeito é bom, conserva os negros e uma c... no teu c... bem dura! Ó, eu sou um trabalhador, me respeito, viu? Que conversei a tua mulher, vai lá que tu tá nesse telefone aí, a tu e o negão c... da mulher, homem! Tu também parece que tem um buchão danado igual ameba! Vai dar teu c... viado, aí procurou o que fazer! Filho de c... viado safado! Tu também come barro? A hora do moção! O fenômeno está no hora! Zap Zap do Moção! Chama! Chama! Lembrando, se inscreva no meu canal do YouTube! Toda semana tem vídeo novo, cê comenta, eu fico lendo a fuleiragem monstra! Moção ao vivo! Se inscreva lá! Aqui eu vou sininho! Manda pros amigos, pras amigas, aquela fuleiragem, um moído, medonha, pra todo mundo ficar se abrindo em tempo de quarentena! Moção ao vivo! Siga lá! Tô vendo aí, cê com celular! Vai lá agora YouTube! Moção ao vivo! Seguindo! Ativa o sininho! Quando entrar vídeo, tu recebe! É muito ótimo demais, minha galera! E siga lá minhas potência! E agora tem pergunta chegando! Alô, Moção! Aqui é Roberto de Alagoas! Manda um abraço para os caceteiros da Universidade Federal de Alagoas, Moção! Abraço os caceteiros da Universidade Federal de Alagoas! Brincado pela audiência! Pense em uma potência psicológica! Ai, Moção, ele tá dizendo aqui que não sabe mais o que faz porque vive cansado! Não! Se tu tá cansado, tu tem que, assim, pra tu ficar forte, desarnado, tu tem que fazer uma gemada de ovo de dinossauro! Oi, Moção! Sou barradera da Paraíba! Comprada na Paraíba! Cheiro! Sou a príncipa da Paraíba! Ela que é linda! Até com conjunto e vinte! Moção, ela tá dizendo aqui que já gastou os seiscentos cobradores vão bater na na porta da casa dela! O marido dela deixou ela pra ficar com o outro e o filho dela engravidou a namorada! Ai, Maria, mulher! Tu tá com mais problema que livro de matemática! Alô, Moção, tudo bem? Aqui quem tá falando é Oswaldo Neto, do curso de Medicina da UFGD! Manda um abraço aqui pro pessoal de Dourados, Mato Grosso do Sul, Moção! Bora, minha potência! Dourados, tão só a joia! Um abraço pra todos da Universidade Faculdade de Medicina! Eu que parei minha Faculdade de Medicina faltando dezoito anos pra terminar ela! Ele disse que a faculdade não tá dando dinheiro, ele queria um aplicativo pra ganhar muito dinheiro! Boa! Uma boa dica de aplicativo ou potência pra você ganhar dinheiro, doutor! É só fazer um aplicativo que ele é um GPS! Tá entendendo? GPS? Igual o Waze? Não! É um GPS que encontra chinelo de bebo em fim de festa! Pensa! Ó, o bicho perdido é chinelo de bebo, não é não! Moção, aqui é a Glaucia aqui do Tucuruvi! Oi, Glaucia! Você é a fiquinha vermelha que curou o mal-olhado da filha do Príncipe William! Príncipe! Moção, ajuda ela! Ela disse que é um doce de pessoa, mas não consegue arrumar namorado! Ah, Maria! Mulher mais doce que colônia da jeque aqui! Mas é o seguinte! Cê... Cê não arruma namorado porque cê só tá indo atrás de diabético! Tá entendendo? É que doce! Cara, sua príncipe! O Brasil é só moção! Brigadinha do Moção! Bill Gates pode até ser bilionário! Mas ele nunca vai ter a alegria de tirar o nome do SPC! Alegria bom, senhora não! Depois desse eu vou quero tomar um cafézinho maratá! Que é o que eu me alego de verdade! Cafézinho maratá! Esse eu já tomo há muitos anos lá em Cresenta Maratá! A melhor linha é pra você que gosta de um café superior, tradicional, descafeinado, granulado, embalado a vácuo! Escolhe o jeito que você gosta! No intervalo assim do trabalho, um cafezinho! Depois do almoço, um cafezinho! Cafezinho faz parte do dia-a-dia da família, do profissional! Enquanto a consumida toma um cafezinho, amanhece com aquele cheirinho disposto a café maratá! É da família toda! Maratá é o melhor café que é! Maratá! Maratá! Eu vou lhe dar agora... Maratá! Vou lhe dar agora pra Francisca! Maratá! Eu vou falar sobre os vícios dela! Ela é fuma! Maratá! E eu vou dizer que ela tem outro vício! Ela é muito vissona! A gente descobriu que ela tem outro vício! Maratá! É sem decência! Maratá! Maratá! Homem! Homem! Maratá! Maratá! Alô! É a Francisca? É! Dona Francisca! A gente é aqui da AVI, que é a Associação dos Viciados! E a gente fez um levantamento, né? Um mapeamento dos viciados em todo o Brasil! E descobriu que a senhora tem um vício! Não é isso? O único vício que eu tenho é fumo! A senhora leva fumo! Mas a senhora pode dizer assim, falar abertamente sobre o seu vício? Tô! Podendo falar! O único vício que eu tenho é fumar cigarro! É! Porque pra gente, Francisca! O vício que você tem é outro! Meu amigo, eu não tenho vício nenhum não, tá bom? Francisca! Eu achava melhor conversar com seus pais! É porque você começou a me tratar assim um pouco mal! Tá entendendo? Ah tá! Porque você tá dizendo que eu tenho um vício e um vício que eu não tenho um vício nenhum! Pelo amor de Deus, cara! É porque aqui tá dizendo o levantamento dos vícios! Que a senhora é assim, é víciada em peidar na frente dos outros! Em peidar em cima... Eu peido em cima de uma... É? Viu? Em cima de uma... Eu peido e grito! A pessoa tem um veitão de ter em peida com facilidade! Vai tomar no c**o! Perdona? Esses fichos aí é pra mim! É que nem eu! Essa tá eu tava... Dinheiro! Dinheiro, dinheiro, dinheiro... A menina é mais doida né? Ficiar de solta a bucha... É toda a bucha... Alô! Opa, tudo bom? Eu vou agapar pra você agora! Passa sinasso! Eu perco meu emprego, meu amigo! Problema seu! Você deixa te ligar pra cara dos outros, meu amigo c******! Que agora eu vou denunciar, porra! Eu vou denunciar que tu é Francisca e tá fazendo voz de homem, né pedona? Vou da paca agora! Qual é a paca? Vai dar do bifinho que a pinta? P*********! 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 P******! A pegada de Amostro! É que o Laranjo continua no chante, por aqui! É o ouro! É a voce! P******! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti